Bom gente, voltamos e parágrafo quarto. Parágrafo quarto para encerrar essa relação de parágrafos do nosso artigo quinto. Aqui a gente tem uma informação muito rápida, mas que acaba nos permitindo conversar já sobre os direitos e deveres individuais e coletivos retratados ou apresentados, melhor dizer, apresentados nos incisos do nosso artigo quinto. Aqui a gente tem que o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Qual é a informação que a gente tira daqui? Bom, primeiro é lembrar que esse Tribunal Penal Internacional, um tribunal internacional que busca punir determinados indivíduos, ou até mesmo estados, indivíduos que cometem crimes específicos. O Estatuto de Roma, não é necessário examiná-lo, estudá-lo, pelo menos aqui no âmbito do direito constitucional, mas eu só cito, é justamente a regulamentação das regras de processo e julgamento desse Tribunal Penal Internacional. Esse Tribunal Penal Internacional, ele também é conhecido, de maneira informal, e isso você escuta na televisão, como Tribunal de Haia, ou Tribunal Internacional dos Direitos Humanos. E ele busca julgar indivíduos que cometam crimes de guerra, crimes de genocídio, crimes contra a humanidade. Então é um tribunal organizado, sustentado, desenhado, delineado pela Organização das Nações Unidas, e a proposta é justamente essa, punir indivíduos que cometam tais crimes. Esse parágrafo quarto, ele não existia na redação original da Constituição de 88. Ele surge aqui por meio de emenda constitucional. A mesma emenda constitucional, 45 de 2004, que fez nascer esse parágrafo terceiro que nós conversamos agora há pouco. E nesse parágrafo quarto, nós encontramos a recomendação dessa jurisdição, que o Brasil submete à jurisdição. Então eu estou querendo que você perceba que se porventura um brasileiro cometer crimes que sejam de competência do Tribunal Penal Internacional, o Brasil não vai se opor que esse indivíduo brasileiro seja julgado no Tribunal Penal Internacional. E, Arthur, o que está me incomodando aqui é, você falou que esse tribunal é um tribunal chamado também de Tribunal de Haia. Haia é uma cidade na Holanda. Então a sede desse tribunal não está no Brasil, por óbvio, está num país europeu. E se o Brasil se submete a essa jurisdição, caso o Brasil, melhor, caso um brasileiro cometa um crime que seja de jurisdição do TPI, esse brasileiro vai ser extraditado para a Holanda, para ser julgado lá? Porque essa é a minha dúvida que paira aqui, né? Vai ser extraditado? Não, ele não vai ser extraditado, não há que se falar em extradição. Ah, mas como é que esse julgamento vai acontecer? Aqui você tem o chamado Instituto da Entrega. Esse brasileiro será entregue para julgamento, tá? Arthur, não estou entendendo, não sei o que é extradição, não sei o que é entrega. Você está me deixando meio confuso, então vamos falar de extradição nesse momento. Volta aí, pega a sua Constituição, pega aí os seus slides, e nós chegaremos a esse nosso inciso 51. O inciso 51 está aqui na tela, a gente vai conversar sobre extradição, tá? Primeira coisa, quando a gente fala de extradição, a gente está falando de uma comunicação que será alinhavada entre dois Estados soberanos, e a pretensão dessa comunicação é justamente decidir pelo destino de um determinado indivíduo, pretenso autor de um crime, ou um indivíduo já julgado, condenado. E aí os países, eles articulam essa comunicação no intuito de saber qual deles irá julgar esse indivíduo, ou fará com que aquela pena seja cumprida. A extradição nada mais éla do que uma comunicação entre países buscando decidir sobre o destino de um determinado indivíduo criminoso, ou presumidamente criminoso, tá? E aí a leitura traz isso pra gente. Está aqui atrás, acompanha. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Essa extradição que a gente está tirando aqui, do ensino 51, é a extradição que nós chamamos de extradição passiva. Nesse momento o Brasil não está fazendo pedido de extradição. O Brasil não está buscando trazer um indivíduo pra cá. Na realidade o Brasil está recebendo um pedido. Chegamos à conclusão então que esse indivíduo está no Brasil. E é um outro país que pede pra que ele seja julgado lá ou cumpra a pena lá. O Brasil recebe o pedido de um outro país e agora vai ter que decidir se extradita ou não extradita. Essa é a figura da extradição passiva. Temos a extradição ativa? Sim, nós temos a extradição ativa. A extradição ativa é o Brasil fazer um pedido. A gente já viu aí alguns cenários há um tempo atrás. Você acompanhou na mídia dois brasileiros natos, inclusive, que foram pegos na Indonésia justamente por conta do tráfico ilícito de entorpecentes. Os nomes? Marco Archer e Rodrigo Goulart. Os dois foram executados. Na Indonésia, o tráfico ilícito de entorpecentes em seis é a pena de morte. E, como foram presos lá, encararam o corredor da morte. O Brasil se preocupou com os seus nacionais. O Brasil se preocupou com os seus brasileiros. E pediu pela extradição. A Indonésia negou. Negou, julgou, condenou e executou. Os dois foram executados. A pena lá, inclusive, é executada por fuzilamento. Os dois foram fuzilados. Mas o Brasil fez o pedido de extradição. Nesse conjunto de informações, o Brasil praticou a tal da extradição ativa. Pediu pela extradição. Só que essa extradição ativa não é citada aqui no nosso texto constitucional. O texto constitucional separou apenas informações sobre a extradição passiva. E é essa que nós iremos colocar aqui no caderno. Preste bastante atenção. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado. Qual é a primeira conclusão que a gente tira daqui? Artigo 5º, inciso 51. Extradição passiva de brasileiros. Se nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, a primeira conclusão que nós retiramos aqui é, se esse indivíduo é um brasileiro nato, está no Brasil, e é um outro país que pede por sua extradição, a resposta vai ser não, a resposta vai ser nunca. Nenhum brasileiro será extraditado, se porventura nato. Então imagine, aquele determinado indivíduo foi lá para a Argentina, praticou um crime na Argentina, brasileiro nato, volta ao Brasil, estando no Brasil, a Argentina descobre quem cometeu o crime. Aquele brasileiro nato pede pela extradição. O Brasil analisando esse pedido de extradição feito pela Argentina, evidenciando ser esse brasileiro um brasileiro nato, a resposta já está pronta. A resposta para a Argentina vai ser não. Agora, Arthur, ele pode ser condenado? Pode ser julgado? Pode, mas se porventura julgado, será julgado aqui no Brasil, pelas leis brasileiras. Brasileiras. Juntos? Tranquilo? Só que você viu o salvo naturalizado. Então se a brincadeira trouxer como personagem um brasileiro naturalizado, aí eu já não posso trazer novamente o nunca. Mas também não vou escrever sempre. Vou ter que colocar um eventualmente. Brasileiro naturalizado pode ser julgado, pode ser extraditado. Eventualmente. E essa eventualidade precisa garantir ou estar pautada nessa informação que a gente tem aqui. Nenhum brasileiro será extraditado salvo naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins, na forma da lei. Caso de crime comum praticado antes da naturalização. Vamos lá. Vamos brincar com isso aqui. Vamos imaginar que você seja um argentino. Ainda na Argentina você pratica um crime. Vou trazer aqui um exemplo. Pratica um homicídio. E aí percebendo que o bicho começou a pegar para o teu lado, as investigações estão firmes na Argentina, você sai da Argentina e vem para o Brasil. Quando chegando no Brasil, atende os requisitos para se naturalizar. Ninguém sabe que foi você que cometeu esse crime. pede pela nacionalidade brasileira, conquista a nacionalidade brasileira e se torna um brasileiro naturalizado. Após isso, a Argentina descobre quem cometeu o crime. Você. Mas perceba, você cometeu esse crime antes de se tornar um brasileiro. Então, se você praticou esse crime comum antes da naturalização, o Brasil pode te extraditar. Então, eu já trago aqui a primeira recomendação. Crimes comuns praticados antes da naturalização. Só que o cuidado que você precisa ter é que o Brasil não tem a obrigação de te extraditar. O Brasil pode te extraditar. E aí o cuidado que você tem que ter com valores semânticos. Porque o poder e o dever trazem semânticas totalmente diferentes. Lembre-se que a dignidade da pessoa humana é um fundamento da República Federativa do Brasil. E já que estamos falando de uma comunicação entre países, entre estados soberanos, quando nós estudávamos os princípios fundamentais, você viu os princípios que regem as relações internacionais. Dentre eles, precisamente o inciso 2º do artigo 4º, a prevalência dos direitos humanos. Se, aos olhos do Brasil, e quem julga o pedido de extradição é o Supremo Tribunal Federal, tá? Isso está lá no artigo 102, inciso 1º, a linha G do texto constitucional. Se, aos olhos do Supremo Tribunal Federal, o órgão competente para julgar o pedido de extradição for mais digno vê-lo sendo julgado aqui, e não lá, ainda que você tenha cometido esse crime comum antes da naturalização, o Brasil pode dizer não à Argentina. O Brasil não é obrigado a te extraditar. Pode te extraditar. Pode te extraditar. Beleza? Guardou essa informação? Só que voltando para a redação, nós temos aqui, ó, em caso de crime comum praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins, na forma da lei. Então, o comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes também enseja a extradição. Só que nesse caso, quando tratando desse crime em especial, desse crime específico, a gente não tem a necessidade de avaliar se, porventura, o comprovado envolvimento aconteceu antes da naturalização ou depois da naturalização. Seja antes, seja depois, a extradição vai ser discutida. Possível a extradição. Então, eu tenho que trazer mais uma seta e te lembrar que, nesse caso, quando tratando do tráfico ilícito de entorpecentes, não nos interessa o momento. tenha sido antes ou depois da naturalização, antes ou depois da naturalização, a extradição pode acontecer. A extradição pode acontecer. Legal? Só que você está percebendo que eu estou enfatizando pode acontecer. De novo, gente, não é uma obrigação, é uma possibilidade. não é uma obrigação, é uma possibilidade. O Brasil pode extraditar, mas não é obrigada. Legal? De novo, a dignidade da pessoa humana é um elemento preponderante para que haja ali a concessão da extradição. Se, porventura, aos olhos do Brasil, ainda que seja tráfico ilícito de entorpecentes, por mais digno vê-lo sendo julgado aqui, não vai ser extraditado. Arthur, me dê um exemplo da dignidade da pessoa humana estabelecendo um não, garantindo um não a essa extradição do brasileiro naturalizado. Vamos imaginar que naquele determinado país que pede pela extradição tenhamos a pena de morte ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a pena perpétua ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes. No Brasil, a gente não tem. A pena de morte é excepcional em tempos de guerra para os crimes de guerra, não para o tráfico. E se esse país que pede pela extradição não alinhavar com o Brasil a garantia da aplicabilidade de uma... Com licença, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente, eu peço desculpas por interromper seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade de nossos mestres aqui da LAC Concursos. Eu sou professor LAC, especialista em concursos públicos, que somente em 2022, eu já fui aprovado em sete concursos públicos. É isso mesmo. Em 2022, sou especialista em concursos públicos e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada do concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia e também do Corpo de Bombeiros Militar. Gente, olha só, qual que é o diferencial da LAC Concursos? Primeiro, o nosso diferencial primeiro, preste atenção. Primeiro, nós temos uma ferramenta pedagógica chamada Personal Coach. Personal significa pessoal, Coach significa treinador. Então, aqui você tem um treinador pessoal de concursos. Essa metodologia é baseada em técnicas de administração e ferramentas de administração, mais precisamente, administração por resultados. Ou seja, todo dia você tem uma meta de todos. É isso mesmo. Todo dia você tem uma meta de todos. Papo sério. Se você se matricular, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, se você assistir as nossas videoaulas, essas videoaulas na internet e muito mais lá no nosso site, claro, completas, eu tenho certeza que você ficará competitivo e você terá reais chances de aprovação. Em 2019, nós tivemos também um concurso da PM da Bahia, na qual a gente teve dezenas de alunos aprovados. Inclusive, nós fizemos uma playlist no YouTube super vencedora, super vencedora para a galera. Professor, quanto custa? Olha só, preço promocional. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00. Curso completasso, super atualizado, item a item do digital, acesso imediato com foco na banca da FCC. Então, venha estudar conosco aqui na LAC Concurso.